O Dr. Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho Ó o beat envolvente, ó Pesado Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina bombam granada Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo peitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai tá, cá tá, cá tá, cá tá, cá táYom Pesado Pesado Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina, bumbum, granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, essa mina é preparada